O microcomputador ZX Spectrum celebra hoje 34 anos, na memória dos portugueses, incluindo na minha. Estão bem presentes as horas passadas com amigos à volta deste aparelho, que agora é uma verdadeira peça de coleção. Este era o código que levou gerações a entrar no mundo novo. E este era o som que anunciava o início das primeiras aventuras virtuais, numa altura em que Portugal e o mundo entravam na era dos jogos de computador. O ZX Spectrum celebrou este sábado 34 anos e o Museu Nacional de História Natural e da Ciência, da Universidade de Lisboa, não deixou passar a data em branco. E para quem pertence à geração do microcomputador, sobram recordações destes primeiros minutos de incerteza, até poderem começar a jogar. A frustração maior era sempre fazer o load, aspas, aspas, para inserir os jogos via cassete, estar ali 5, 7, 10 minutos à espera que o jogo carregasse. E depois, no fim, chegarem a mensagem file error, que era o desatino total. Mas era sempre a tentarmos afinar a cabeça do gravador para ter mais grave ou mais agudo para tentar carregar os jogos. Era bastante frustrante, devo dizer, mas ao fim de algum tempo aprendemos a sintonizar aquele som agudo e a perceber exatamente quando é que íamos conseguir ou não. Mas era muito, muito frustrante. E porque há coisas que nunca mudam, as muitas horas passadas ao ritmo do ZX Spectrum ficavam fora da vista dos adultos. Não posso comprometer que os meus pais podem vir. Passar noites mesmo. Às vezes fazia diretas com o desconhecimento total da mãe. Para provar que não é difícil encontrar quem guarde memórias do famoso microcomputador dos anos 80, testámos a memória da redação do Correio da Manhã. Eu, como todas as pessoas da minha geração, passei horas e horas e horas infindáveis a jogar Spectrum. Mas o início do jogo era sempre assim, era um bocado de sorte ao azar, porque nós nunca sabíamos se o jogo ia pegar ou não. Lembro-me principalmente dos minutos intermináveis que era preciso esperar para carregar um jogo. E depois os jogos eram todos muito básicos, crachavam por tudo e por nada, mas eram super divertidos. Jogar é um conceito muito estranho quando se fala do ZX Spectrum, porque demorávamos 5 minutos ou mais à espera que o jogo entrasse e muitas das vezes não entrava. O ZX Spectrum tinha um custo mais acessível do que a restante tecnologia da época, mas nem por isso chegava a todas as casas, o que acabava por ser mais um aspecto positivo do aparelho. Não era barato, estamos a falar de preços em Inglaterra na ordem das 100 libras, preços em Portugal penso de 30 a 40 contos na altura ainda. Portanto, não era, obviamente, nem toda a gente conseguia ter, mas havia também um efeito que acho que se calhar hoje perdeu-se um bocadinho, ou hoje passou para a internet, que é a questão da ligação entre as pessoas. Hoje em dia faz-se via rede, na altura as pessoas iam para casa uns dos outros para ir jogar o jogo novo. E porque recordar é viver, Clive Sinclair, o criador do aparelho, anunciou que o microcomputador vai regressar em formato de console portátil. A expectativa é de que o novo ZX Spectrum seja lançado ainda este verão.